Bom, gente, eu vou dar uma aulinha de grafos básicos para vocês, que são as buscas básicas que vocês vão usar para... Se você tiver um grafo, no mínimo vocês vão usar uma dessas buscas para fazer alguma coisa. Então, é importante entender direitinho. Todo mundo aqui sabe o que é um grafo? Não? Então, um grafo é um conjunto de vértices ligados por arestas. Então, por exemplo, isso aqui é um grafo, isso aqui também é um grafo, qualquer coisa. Se vê isso aqui também. Beleza. As arestas podem ter direção ou não. Então, isso aqui significa que eu posso tanto ir desse vértice para esse quanto ir desse para esse. Mas elas podiam ter direção. E aí, isso significa que eu só posso ir desse para esse. Mas não consigo vir desse para esse por essa aresta, pelo menos. Então, tá. definido o grafo quarkamente, vou falar da primeira busca em um grafo, que é a DFS, ou busca em profundidade. Então, eu peguei um exemplo de grafo bonitinho para dar certo. Eu tenho aqui um grafo qualquer, funciona para qualquer grafo, tá lindo. A DFS, ou Depth First Search, que a gente traduz no português para busca em profundidade, mas todo mundo conhece como DFS. DFS, você vai percorrer os vértices usando a ideia de pilha. Ah, eu vou definir que eu estou representando esse grafo através de listas de adjacência. Então, por exemplo, a lista de adjacência do 1 é uma lista ligada que vai ter todos os vértices com quem o 1 se liga. Então, nesse caso, ele pode chegar no 4, ele pode chegar no 2. Então, nessa lista dele, vai ter o 4 e o 2. Então, isso para cada um desses vértices. Beleza. Então, eu vou percorrer o grafo usando a ideia de pilha. Todo mundo já viu pilha em estruturas de dados? O primeiro que entra é o primeiro que sai. É isso? O último que entra é o primeiro que sai. Beleza. E a gente faz essa busca usando recursão, porque é para aproveitar a própria pilha de recursão. Você pode também fazer interativamente usando a sua pilha, mas recursivamente é muito mais fácil. Qual que é a ideia? Por exemplo, eu escolho um vértice para começar. Vou escolher o 1. Aí eu escolho um dos vértices com quem ele se liga e vou para esse cara. Por exemplo, eu escolho o 2. Venho para o 2. Aí, do 2, eu pego um dos caras com quem ele se liga e vou para ele. Escolho o 3. Do 3, eu escolho um dos vértices com quem ele se liga e vou para ele. Do 3, eu escolho um dos vértices com quem faça a mesma coisa. Agora, o 5, ele só pode ir para o 1. Mas o 1, eu já vi ele, né? Eu já marquei ele como laranja no caso que eu estou fazendo. Então, eu não vou. Não faço nada. Agora, eu volto. O 3, falta mais um filho dele. Que é o 6. Vou para o 6. Beleza. O 6 não vai para mais ninguém. Volto. O 3 também não tem mais ninguém para ir. Volto. O 2 também não tem. Volto para o 1. O 1, falta o 4. Vou para o 4. O 4 vai para esse, mas que eu já marquei, que eu já vi. Vai para esse, que eu também já vi. Beleza, acabou. Acabei a busca. Todos os meus vértices estão marcados, certo? Essa é a ideia da DFS. Você escolhe alguém para quem você quer ir e você vai. Depois, você vê se tem mais alguém para chamar. Então, como que fica o código disso? Eu vou fazer... Eu vou usar a sintaxe do C mais magra, mas se alguém tiver alguma dúvida de sintaxe, pode perguntar. Eu recebo um vértice e marco ele como visto. Eu vou usar esse vetor de pré e eu vou marcar o instante em que eu cheguei nesse vértice. Certo? Então, esse pré vai ficar valendo menos 1, se eu não entrei nele ainda. Ou vai valer o índice da ordem que eu entrei. Então, por exemplo, o primeiro que eu entrei vai valer 1, o segundo que eu entrei vai valer 2. E assim vai. Então, eu vou definir duas variáveis aqui em pré. E não importa que eu entrei qualquer, vai começar valendo 1. Então, aqui, o pré desse cara vai ser o que está contando lá. Mais, mais, que eu já vou deixar pronto para o próximo. Eu vou pegar o valor que está em pré e depois eu já incremento. Beleza. Agora, eu vou olhar para os caras com quem o vértice ver se liga. Eu vou pegar todo o W que estiver na lista de adjacência e de vértice. Se esse W, que é o cara com quem eu me ligo, não tiver sido visto ainda, ou seja, se o pré dele for igual a menos 1, eu chamo a DFS para ele. Certo? Agora, eu vou usar a mesma ideia do pré, só com o vetor pós, que vai me dar a ordem de quem acabou primeiro. Então, se eu for primeiro acabar, vai valer 1, se for 1 segundo, vai valer 2, e assim vai. Então, aqui, depois que eu já acabei, ou seja, depois que todos os meus filhos foram visitados, eu marco que eu terminei. O vértice V terminou. Então, aí, o pós de V vai ser N pós mais, mais. Beleza. É só isso. São quatro linhas que vão fazer isso que eu falei para vocês. Vou escolher, vou chamar essa DFS lá do meu main, ou da função que for usar isso, vou chamar para o vértice 1. Marco que o vértice 1 foi o primeiro a chegar, certo? Então, o pré dele vale 1. Beleza. Vou olhar para os caras com quem o 1 se liga. Ele se liga com o 2, o 2 não foi visto ainda. Certo? Então, eu chamo para o 2. Entro na DFS do 2. Beleza? Aí, o 2 chama para o 3. Então, aqui, o pré do 3 fica valendo 3. Chamo para o 6. Então, aqui, fica valendo 4. O 6 não chama para ninguém, certo? O 6 acabou. Então, o pós dele fica valendo 1. Ele foi o primeiro a acabar. Volto para o 3. O 3 falta o 5. Então, chamo para o 5. O 5 é o 5. O 5 acabou, né? Ele vai para o 1, mas o 1 eu já entrei nele. Ele foi o primeiro que eu vi. Acabou o 5. O 5 foi o segundo a acabar. Vou para o 3. O 3 não tem mais ninguém para olhar. Então, ele acabou também. Volto para o 2. O 2 tem o 5, mas o 5 eu já até terminei ele. Não preciso fazer nada. Terminei o 2 também. 1, 2, 3, 4. Voltei para o 1. O 1 precisa olhar para o 4 ainda. Então, o 4 não foi visto. Ele foi o sexto a ser visto. Não tem ninguém para chamar, porque todo mundo já foi visto. Ele acabou. E o último a acabar é o 1 que chamou todo mundo. Certo? Essa é a ideia da DFS. Agora, todo mundo entendeu como funciona o algoritmo? Tem alguma dúvida? Beleza. Agora, eu vou falar da árvore de DFS. Quando a gente está rodando uma DFS, no final, as arestas que você usou para chegar em um vértice que ainda não foi descoberto, formam uma árvore de todos os elementos. Então, nesse caso, eu usei essa aresta, certo? Usei essa, usei essa aqui, ou seja, não te chamo para ninguém, uso a do 5. Não uso essa, percebe? Porque o 1 já foi descoberto, então não é uma aresta válida. Diga. Professor, o que é uma árvore? Ah, uma árvore é um grafo, só que é um grafo que não tem ciclo. E o grau de entrada de... Ah, isso não precisa falar o que é grau de entrada. Tá. Grau de entrada é a quantidade de arestas que incide em mim. Se eu sou o vértice B, meu grau de entrada é quantas pessoas chegam em mim. E grau de saída é quantas arestas saem de mim. Certo? Então, dito isso, uma árvore, ele é um grafo que não tem ciclo. O ciclo é, por exemplo, isso aqui. Eu posso ficar indo infinitamente. Eu tenho um caminho... Se eu tenho um caminho de um verde, se é até ele mesmo, eu tenho um ciclo. Beleza. E uma árvore é um grafo sem ciclos. E que o grau de entrada é sempre 1. Ou menor que 1, né? Sempre menor ou igual que 1. Ou seja, ou é tipo o 1. Não, é que isso aqui não é uma árvore, né? Como eu mostrei, já tem um ciclo. Beleza. Então, essas arestas aqui eu escolhi. Essa aqui eu não escolho, porque iria me levar o vértice que eu já vi. Volto aqui. O 2, essa aqui eu também não escolho, porque esse vértice eu já vi. E essa aqui eu pego, porque o 4 ainda não tinha sido visto e fica... E essas aqui também não. Então, vamos escrever isso como a árvore, só. Então, aqui eu tenho o vértice 1 e a aresta que leva para o 2, a que leva para o 3, a que leva... O 3 leva para o 5 e para o 6 e o 1 leva para o 4, certo? Agora, eu vou colocar lá, como arestas pontilhadas, só para vocês verem, essas arestas que não fazem parte da árvore. Então, eu tenho uma aresta do 4 para o 5. Aqui, do 4 para o 6, do 5 para o 1 e do 2 para o 5. Legal. As arestas de uma árvore do DFS, ou de uma árvore qualquer, elas podem ser classificadas entre... Essas arestas aqui são as arestas da árvore. São as arestas que fazem parte da árvore do DFS. Agora, eu vou definir aresta de retorno e... Aresta descendente, não sei como fala em português, não fala porque é descendente. Descendente e aresta cruzada. Beleza. Aresta de retorno é o seguinte. É uma aresta de um vértice U para um vértice V, que é meu ascendente. O que é um ascendente meu? É um vértice, por exemplo, V é ascendente de U, se existe um caminho nessa árvore que leva de V até U. Certo? Então, nesse caso, o 3 é ascendente do 5, porque eu consigo chegar de 3 no 5. E o 1 também é ascendente do 5, porque eu não consigo... Porque eu consigo chegar do 1 no 5. Mas, por exemplo, o... Opa, falta uma... O 4 não é ascendente de nenhum desses caras aqui, porque eu não consigo sair do 4 e chegar até um desses aqui usando só as arestas da árvore, certo? Um arco é de retorno se eu ligo um vértice V a um ascendente dele. Então, no caso, o vértice 5, a tarefa do 5 para o 1, é um arco de retorno. Porque o 1 é ascendente do 5 e eu estou ligando o 5 no 1, certo? Vocês entenderam o que é arco de retorno? Um arco descendente é o contrário. Se o v é ascendente do u e se eu tenho uma aresta do v para o u, então o arco é descendente. Nesse caso, o 2 é ascendente do 5 e eu tenho uma aresta do 2 para o 5. Então, isso é um arco descendente. E o que não satisfazia nenhuma dessas duas condições é o cruzado. Que é, por exemplo, esses arcos do 4 para o 6 e do 4 para o 5. Beleza? É, deixa eu ver que eu vou colocar mais arco. Não sei se vocês entendem. Se eu estava entendendo. Tudo bem. Agora, primeira coisa interessante. Um grafo, ele só não tem ciclos, sem somente ser, na verdade. Um grafo que não tem ciclos, sem somente ser, ele não tem arco de retorno. Então, vou tentar provar isso para vocês. Então, G é acíclico, sem somente ser, não tem aresta de retorno. Vamos provar a ida primeiro. Se G é acíclico, então ele não tem arco de retorno. Vamos supor que o G tenha um arco de retorno. E um arco de U para B seja um arco de retorno. Se isso aqui é um arco de retorno, então isso significa que o V é ascendente do U. Então, tem um caminho aqui que leva até o U, certo? Pela própria definição de arco de retorno. Então, isso aqui já é um ciclo, certo? Agora, vamos provar a volta. Se ele não tem arco de retorno, então G é acíclico. Vamos fazer por contradição de novo. A gente vai assumir que G não tem arco de retorno, mas que ele tem um ciclo. E seja C um ciclo, então, de G. Agora, eu vou chamar de V o primeiro vértice. Quando eu rodo a DFS no G, eu chamo de V o primeiro vértice desse ciclo que eu encontrei. Então, no momento que eu encontro esse V, todos os outros vértices do ciclo não foram encontrados ainda, porque eu estou falando que é o primeiro. Então, eu tenho um ciclo aqui. Todos os outros vértices do ciclo vão se tornar descendentes de V, certo? Vai ser todo mundo descendente de V. Logo, o V é ascendente de todo mundo. Mas se é um ciclo, eu vou ter um vértice que vai ter uma aresta para o V, que vai ser descendente dele e que tem uma aresta para L. Então, eu tenho um arco de retorno, que foi o que eu assumi que não tinha, certo? Então, não tem como. Se G é acíclico, então não tem aresta de retorno em nenhum momento. E é forte isso, porque é sensualmente C. Você pode ir de um para o outro. Então, sempre vai estar certo. Isso é uma coisa importante que a gente vai usar agora, que eu vou passar o conceito de ordenação topológica. O que é ordenação topológica? Imagina que eu tenho um grafo, imagina que é esse aqui, com essas arestas aqui, não só a árvore. E eu quero ordenar esses vértices de uma forma que se U tem uma aresta para V, então o U sempre aparece antes do V nessa ordenação. Tá? Logo, só faz sentido eu ter uma ordenação dessa se o grafo não tem ciclo. Porque se eu tenho um ciclo aqui, esse cara tem que vir antes desse, porque tem uma aresta para esse. Esse cara tem que vir antes desse, esse vem antes desse, esse antes desse. E aí, esse tem que vir antes desse, esse tem que vir antes do mundo. Então, não vai existir, certo? Então, para que exista uma ordenação topológica, o gráfico não pode ser cíclico. Logo, ele não pode ter nenhum arco de retorno. Agora, então vamos assumir que o nosso G não tem arco de retorno. Então, eu vou tirar esse arco aqui, certo? E aí eu deixo esse. Porque esse não importa. Esse grafo é acíclico. Não tem nenhum vértice de retorno. Arco de retorno. Tá. Qual que é a ideia para a ordenação topológica? Eu vou primeiro mostrar o algoritmo, que é tipo isso aqui, eu vou mudar uma linha, e depois explicar porque funciona. Você tira aqui. Vou passar esse pós aqui. Acho que a gente vai usar ainda. Aqui, nesse ponto, esse vértice está prestes a ser finalizado. Eu já visitei todos os filhos dele. Então, aqui eu vou ter uma fila, que vai chamar uma fila, uma lista ligada, onde eu vou guardar essa ordenação topológica. Vou chamar de top. A lista de vértices da ordenação topológica. Quando eu termino um vértice, eu vou colocar ele na frente dessa lista. Pensa assim, se o cara foi o primeiro a ser terminado, isso aqui vai estar vazio, né? Ele vai ser o primeiro a entrar. Mas se ele foi o primeiro a ser terminado, então, no mínimo, todos os outros vértices que ainda não foram terminados, ou vão apontar para ele, ou não tem relação nenhuma com ele, certo? Então, os caras vão ser colocados antes dele. Porque eu pus ele aqui, aí, conforme eu vou voltando nas recursões dos caras que chamaram ele, eu vou colocando os ancestrais dele na frente dele. Certo? Intuitivamente faz sentido. Então, o que eu preciso provar para falar que, no final, isso aqui vai ter uma ordenação topológica? Eu preciso provar que, para qualquer aresta de U para V, o pós do U é sempre... Calma, de qualquer aresta de U para V, o pós do U é maior que o pós do V, certo? Porque aí, isso significa que eu coloquei ele antes. Não, ao contrário. Não está certo. Porque se eu terminei depois de um cara, eu tenho que colocar... Eu tenho que estar antes desse cara, certo? Tá. Quando não tem arco de retorno, não pode ser que essa aresta de U para V não tenha... Quando eu estou olhando esse arco, o V não foi finalizado ainda, certo? Porque se o V ainda não acabou e eu estou olhando para isso, então, isso significa que tem um arco de retorno e eu, então, ciclo, então, não tenho ordenação topológica. Então, esse caso nunca vai acontecer. Então, se eu estou olhando o U, essa aresta que ele tem para V, ou o V nunca foi visto, ou o V já terminou. Então, se o V nunca foi visto, então, o U é um acessão do V. E, sendo assim, o tempo final do U vai ser maior que o V. Porque eu olhei o U, eu vou olhar para o V, vou olhar para os filhos do V, beleza, terminei o V, depois eu volto e termino o U. Tá, então, essa propriedade vale. Agora, se o V já terminou, o pós dele já foi definido. E o meu pós ainda não, só que eu sempre incremento os pós, certo? Então, o meu pós, o meu pós, no caso do U, vou ser sempre maior que o pós do B. Então, de qualquer forma, isso aqui vale. Logo no final do algoritmo, eu vou ter uma aliança topológica nessa lista ligada. É, um outro jeito de pensar nisso é usar o próprio vetor pós para gerar essa aliança topológica. Porque, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o último pós, o primeiro cara que terminou e colocando ele por último, né? Porque, conforme eu vou colocando tudo isso, o primeiro cara vai ficar por último sempre. Vamos fazer o exemplo com esse grafo aqui. Tá, o 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3. Então, deixa eu marcar. O 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3. O 3 vai para o 5. O 5 não vai para ninguém, então ele foi o primeiro a terminar. Coloco ele na fila, não tem ninguém. Volto para o 3. O 3 vai para o 6. O 6 também não vai para ninguém, então ele terminou. Vou colocar ele aqui antes. Vou para o 3. O 3 acabou agora. Coloco ele aqui. Volto para o 2. O 2 não tem esse aqui, porque eu já visitei o 5. O 2 terminou. Coloco o 2. Volto para o 1. O 1 pode haver o 4 ainda. Olho para o 4. Esses dois já foram vistos. O 4 acabou. Coloco ele antes. Vou para o 1. O 1 acabou também. Coloco aqui. Então, isso é uma ordenação topológica. Toda vez que você escreve a ordenação topológica, você coloca os arcos aqui, os arcos vão sempre estar apontando para a direita. Do 1 para o 2. Do 1 para o 4. Do 2 para o 3. Do 2 para o 5. Do 3 para o 5. Do 3 para o 6. Acabou? Acabou. Sempre que você pega a ordenação e faz isso, você tem essa propriedade. Que todos os arcos vão apontar para a direita. Sempre. Pela própria definição de ordenação topológica. Legal. Vocês entenderam? Tipo, porque funciona. Que é legal. Ah, então eu estava falando. Esse vetor pós aqui, ele pode ser usado para gerar a ordenação topológica. O que eu faço? O cara que tem o pós zero vai ser o top N. Onde N é o número de vértices. O cara que acabou primeiro vai ser o último da ordenação topológica. Certo? O cara que é... Opa, pós zero Estou começando de 1, né? Tá. O cara que acabou em segundo vai ser o penúltimo na ordenação topológica. Certo? Eu vou pôr ele na frente só desse cara aqui. E assim vai. Então você pode fazer uma coisa genérica que é o pós do i vai ser o top do N menos i menos 1. Certo? E aí você gera. Isso aqui tem que tomar cuidado porque nesse caso eu estou indexando de 1 e se você for indexar de 0 some isso aqui. Nesse caso mais 1? Ah, mais 1. Aí some isso. Se você for indexar de 0 preste atenção nesses índices para não dar conclusão. De ordenação era isso que eu tinha para falar. Tá. Agora a gente vai para o segundo algoritmo básico de busca em gráficos que é a BFS. Para falar da BFS eu vou fazer os arcos sem direção que é fazer um arco uma aresta sem direção se eu tenho isso aqui é a mesma coisa que se eu tivesse isso aqui. Tá? É que isso aqui não faz muito sentido quando você está falando em ordenação topológica porque isso aqui é o U, isso é o V, então o U tinha que vinha antes do V, mas aí o V também tinha que vinha antes do U, então não vai existir mesmo. mas para fazer a BFS normal não tem problema. 1 por 2 2 por 5 A BFS diferente da DFS é uma busca em largura então a DFS eu sempre pego um vértice vou olhando para o filho vou olhando para o filho do filho do filho do filho do filho não importa com os demais filhos de um vértice eu olho eles depois na BFS a ideia é o contrário quando eu olho esse cara aqui eu vou olhar esse depois esse e depois esse aí depois eu vou olhar para os filhos desses que no caso eu tenho esse certo? enquanto na DFS eu olharei esse depois esse depois esse depois esse depois esse nessa eu vou olhando sempre para os filhos e depois para os filhos dos filhos então a ideia é você usar uma fila você tem um cara você vai e coloca os seus filhos seguidinhos na fila e aí na próxima iteração você pega o primeiro da fila que é o cara que está na ordem certo? faz sentido então como fica a BFS deixa eu chamar ela desse V aqui eu vou ter uma fila e aí vocês usam a estrutura que vocês quiserem se quiser implementar uma fila num vetor ou só usar a fila do C++ eu vou fazer usando as coisas do C++ mas fiquem à vontade para usar do jeito que vocês quiserem vou usar o deck para representar essa fila beleza vou colocar vou colocar a primeira coisa que eu faço é colocar esse V na fila certo? e aqui vai começar meu loop enquanto a minha fila não estiver vazia agora agora eu vou fazer alguma coisa então o que eu faço? vou pegar o primeiro cara da fila o cara que está na frente e tiro ele de lá se eu já estou olhando para ele então não preciso que ele continue ali eu só quero olhar para um vértice toda vez eu nem comentei da importância daquele pré mas sem aquele pré isso aqui esse programa não acaba mais porque você vai voltar para vértices que já foram visitados e aí começar tudo de novo e isso nunca vai encerrar tiro o cara da frente aí como eu tirei ele eu vou e vou olhar para os filhos dele para todos os filhos dele eu vou usar o vetor pré de novo para eu saber se o filho do vértice que eu estou olhando já foi visto ou não se o pré do meu w for diferente quer dizer for igual a menos 1 significa que ele não foi visto ainda então eu falo que agora eu estou vendo ele eu vou usar só 1 e menos 1 para porque aqui eu não quero não estou interessada em quem está sendo olhado primeiro quem está sendo olhado depois quero saber se foi visto ou não então isso é igual a menos 1 e aí eu coloco eu chamo a BFS para ele que aqui equivale a fazer o que? colocar ele no fim da fila então aqui eu coloco no final o w e uma coisa que eu esqueci aqui em cima é que eu esqueci de falar que o pré do meu v é 1 aqui só que esse algoritmo não rodaria certo? vocês veem porque daria problema aqui porque por exemplo o meu v não foi visto esse cara que chegou no caso por exemplo o 1 eu ia chamar para o 5 para o 2 e para o 4 só que aí quando chegasse no 2 o 2 ia tentar chamar para o 1 e aí ia dar certo porque eu não marquei que ele foi visto quando ele chegou aqui então vou marcar aqui beleza então isso é uma BFS você vai percorrer os versos então no caso vamos simular aqui com a aqui está a minha fila eu estou no 1 chego aqui e coloco 1 beleza olhei para o 1 1 olha para o 5 para o 2 e para o 4 nenhum deles foi visto ainda então eu tiro o 1 daqui a hora que eu passo aqui tiro o 1 coloco o 5 o 2 e o 4 próximo a ser retirado é o 5 o 5 chama para o 3 então o 5 põe o 3 aqui no final aí eu vou pegar o 2 vou pegar o 4 depois vou pegar o 3 então eu vou sempre andando como se fosse isso aqui a gente desenhar esse grafo diferente assim com o 1 aqui é assim que está eu acho eu sempre vou andando por níveis pego o 1 aí vou olhar para todos os filhos do 1 primeiro aí vou olhar para todos os filhos dos filhos do 1 e assim por diante essa ideia é interessante porque ela está estritamente associada com o caminho mínimo se eu quero por exemplo o caminho mínimo do 1 até todos os outros vértices uma BFS resolve o problema porque eu estou aqui a partir do momento que eu tirei o 5 da fila não tem como ser menor que isso certo? porque eu acabei de sair do 1 eu vou para o 5 não tem como eu ir para o 5 em menos de uma aresta já que eu saí do 1 agora para os filhos dos filhos também não tem porque se tivesse uma aresta direta para os filhos dos filhos eu teria que descobrir antes mas não tem então no máximo a distância do 1 para o 3 por exemplo vai ser 2 então como a gente modifica isso para ele pegar a distância e não usar um vetor de distância para já ver se ele já foi visto ou se ele não foi visto e vice-versa ao invés vamos fazer o pré guardar a distância agora eu falo que a distância do pré para o V para o V é 0 certo? a distância do cara que vai começar tudo para ele mesmo nenhuma agora eu entro aqui se for igual a menos 1 isso significa que eu não não tenho distância definida para esse W ainda então aí o pré do W vai ser o pré do V mais 1 certo? então como ficaria isso? chamei para o 1 agora achei o 5 vamos fazer um vetor um vetor caiu o negócio o pré que no caso é a distância vamos pôr distância do 1 do 2 do 3 do 4 do 5 quando o 1 chega eu falo que a distância dele é 0 isso aqui está tudo menos 1 enquanto não defini ainda aí descobri o 5 a distância do 5 vai ser a distância do 1 mais 1 então opa do 5 5 custa 1 a distância do 2 vai ser a distância do cara que chegou nele que foi o 1 mais 1 então do 2 vai ser o 1 também e do 4 também beleza aí o 5 vai pôr o 3 na fila certo o primeiro que eu chamei imagina que eu não vi o 2 e o 4 ainda o 5 coloca o 3 na fila e no momento que eu coloco na fila eu já seto a distância percebe então como eu já setei a distância do 3 para 2 quando o 4 for olhar para o 3 ele nem coloca o 3 na fila de novo porque o 5 já pôs certo então você tem para um gráfico que não tem peso nas arestas é como se fosse tudo 1 tudo custasse 1 aqui você tem um algoritmo de caminho mínimo de um vértice para qualquer outro agora o problema interessante é e se não fosse 1 e se fosse um valor qualquer um valor arbitrário em cada aresta tipo eu peguei valores bons calma é não sei onde está mas tinha valores bons deixa eu ver se eu vou fazer aqui acho que tinha uma aresta aqui né gente para ficar mais legal algo desse tipo se eu tenho algo desse tipo eu tenho um algoritmo que vem da BFS mas que leva em consideração o peso que cada aresta tem então ele é uma modificação desse algoritmo mas a ideia é exatamente a mesma de porque é mínimo aqui eu vou fazer uma lista mas não vai ser uma lista comum vai ser uma priority queue todo mundo sabe o que é uma priority queue? sim? é uma lista ligada só que você consegue acessar o elemento máximo ou mínimo em O de 1 em O de 1 é em O de 1 então eu vou fazer uma priority queue de mínimo que deixa eu ver como eu não sei se eu faço vou fazer em C mais mais tá gente se você quiser tipo na verdade não precisa ser uma priority queue você precisa arrumar um jeito de pegar dentro dos vértices descobertos quais tem a menor distância até agora então você pode sei lá percorrer tudo só que fica menos eficiente mas a ideia do porquê o algoritmo funciona é a mesma então eu treino aqui a minha priority queue e na minha priority queue eu vou guardar a distância e o vértice em questão porque vocês vão ver que pode acontecer que eu tenha aqui o mesmo vértice com várias distâncias porque ele foi encontrado por vários outros caras então eu vou fazer uma priority queue de pares tá? então cada elemento da minha priority queue vai ser o vértice e a distância até ele que eu encontrei vou chamar de pq então a primeira coisa que eu preciso fazer é falar é colocar na minha priority queue que é push eu acho ou é put alguém lembra qual é a sintaxe da priority queue se é push put ou só push então eu vou colocar o v com a distância até ele sendo zero tá? e aqui eu vou pegar vou fazer assim pra economizar código que é mais fácil v e d vai receber o mínimo que tá nessa minha pq tá? ou seja eu tô falando que em v vai estar o vértice que tem o d mínimo e aí eu quero qual d é esse tá? aqui eu vejo se e aqui eu já vou usar o vetor de distâncias se o vetor de distâncias desse meu v já for for diferente de de menos um ou seja se eu já vi se eu já setei a distância se eu já encontrei a distância mínima pro meu vértice v eu ignoro esse contínuo aqui ele simplesmente volta pro começo do loop então ele vai ignorar vai voltar aqui vai tirar outro cara se não se não eu seto a distância pro meu vértice v de d que é a distância que eu encontrei aqui agora que é a menor distância encontrada até então pra esse cara e aí eu chamo tá muito baixo aqui mas enfim eu vou chamar pra todos os meus filhos se de novo ele ainda não foi visto ou seja se a distância se ele ainda não foi a distância mínima do meu filho ainda não foi setado então eu tenho que colocar ele com a minha possível distância na fila se o meu filho não foi encontrado então isso significa que se isso for igual a menos um eu vou colocar o meu filho na Ana acho que vira Pequê Pequê puxe o meu filho e qual que vai ser a distância dele vai ser d mais a aresta né o peso da aresta de v para w certo porque d eu sei que é a distância mínima até v então talvez a distância mínima até w seja d mais o peso da minha aresta se esse for de fato o caminho mínimo aí vocês tem que escolher um jeito de guardar o peso das arestas tanto faz se escolhe se vai escolher do jeito que guarda um grafo se vai escolher guardar uma matriz separada para os pesos vocês que escolhem mas enfim isso aqui eu quero dizer que é o peso da aresta de v para w e isso resolve o problema eu vou simular uma vez e depois explicar porque que o Dijkstra esse algoritmo é algoritmo de Dijkstra ou Dijkstra ou Dijkstra a pronúncia varia ele é um algoritmo super famoso é um dos algoritmos mais básicos e eu vou simular e depois tentar explicar intuitivamente porque que isso funciona então no começo a minha priority kill vai ter o 1 e a distância até ele que é o 0 que é essa linha aqui certo a hora que eu entro aqui deixa eu fazer o meu vetor dist onde? vd? ah tá ah é para fechar uma anotação do tipo eu quero que v seja o vértice que tem o D mínimo dentre os vértices que estão na priority kill tá coloca o 1 e o 0 aí eu vou tirar o 1 e o 0 e vou setar a distância do 1 para 0 tirei esse cara agora eu vou colocar os filhos dele então eu vou colocar o 5 ainda não a distância do 5 ainda não foi setada então eu vou pôr o 5 com a distância do 0 mais o peso da aresta de 1 para 5 que é 10 certo? o 2 vai ser 0 mais 50 o 4 vai ser 4 com a distância 0 mais 100 beleza a iteração do 1 acabou agora eu volto aqui e pego da fila o vértice que tem a menor distância que é o 5 tirei o 5 marco que a distância mínima dele é 10 do 5 eu olho para o 2 o 2 está marcado? tem uma distância definida? não tem então eu coloco o 2 na fila com a distância mínima até o 5 mais 5 então eu vou colocar o 2 ah, deixa eu pôr isso aqui em cima vai o 2 com 10 mais 5 que é 15 certo? e coloco também agora o 3 com distância 20 3 apareceu aqui e acabou o 5 porque ele aí olhou para o 1 mas o 1 a distância já foi definida não importa agora quem é o menor? o menor é o 2 com 15 tiro o 2 com 15 marco que ele tem 15 o 2 olha para o 5 mas o 5 já foi olha para o 1 mas o 1 já foi olha para o 4 o 4 não foi ainda a distância até o 2 é 15 então eu coloco que a distância é para o 4 coloco o 4 na fila com uma distância de 18 tá olho para o 3 o 3 também não foi marcado coloco ele na fila com a distância de 17 certo? percebe que diferente da da BFS só BFS sem peso que a gente tinha feito antes aqui eu posso ter o mesmo vértice na fila mais que uma vez só que eu tenho eles com diferentes distâncias tá agora eu vou tirar o 3 com 17 da fila marco o 17 aqui certo? é que é certo coloco aqui tá vou olhar para o 3 ai eu não pôs peso aqui sei lá vou pôr 1 então o 3 olha para o 2 mas o 2 já foi o 5 também já foi só o 4 que não ai ele vai colocar o 4 na fila com um peso ah vamos pôr um número grande para não pegar sei lá 50 com uma distância de o 3 eu tirei com 17 mais 50 67 ele põe o 4 aqui tá ai o próximo que ele vai tirar é o 3 é não é o 4 já né 4 com 18 tirou o 4 não foi visto ainda tirei o 4 da fila ai ele vai tirar todas essas pessoas da fila né então na próxima interação quem é o menor é o 3 só que aí nessa linha o que ele faz a distância do 3 já foi citada já então ele só tira e ignora ai ele vai para o 2 50 que também já foi citado a gente já tinha achado uma coisa melhor para o 4 67 e para o 4 100 e ai acabou eu tenho o meu vetor de distâncias mínimas é um jeito diferente de pensar imagina que se eu tenho uma coisa de distância 10 imagina que eu faço 10 vértices aqui e coloco todos com aresta 1 é ai é como se fosse uma BFS normal só que você só comprimiu tudo isso em um peso só mas tá porque funciona vamos assumir que o meu vértice V a distância mínima dele é essa distância D aqui eu sei isso só que imagina que a hora que eu tirei ele da da priority kill ele não tinha sido visto mas a distância que eu quem eu tirei é um D' e o meu D é menor que o D' ou seja o sistema o programa não resolve o problema ele achou a resposta errada dá pra ver que a gente não vai conseguir chegar nesse D' através dos outros vértices que estão na priority kill certo? porque todo mundo que está na priority kill tem distância maior ou igual a D se eu tirei ele é porque ele era o menor que estava ali então eu não vou conseguir chegar no V de novo por nenhum dos outros vértices que estão ali quer dizer posso até conseguir mas não com uma distância menor tá então isso significa que o D foi encontrado com uma distância menor em algumas das interrupções anteriores certo? então nesse ponto aqui o D o V com o D' já era pra estar na fila e logo ele deveria ter sido retirado da fila porque ele seria o menor da fila e não o D então esse D tem que ser igual ao D' senão não tem aqui é legal saber que você você analisa cada cada vértice nesse ponto aqui cada vértice só passa uma vez né eu só vou tirar ele e explorar ele uma única vez então uma coisa importante perceber é que todo subcaminho de um caminho mínimo é mínimo também porque imagina que eu tenho sei lá V0 aí vai pra V1 aí vai pra V2 aqui e vai pra Vn isso é um caminho mínimo de 0 a N se esse subcaminho aqui de V0 a V2 não fosse mínimo então eu poderia colocar um caminho menor que isso e aí continuar no V e ir conseguindo um caminho menor certo? e aí essa distância não seria mínima se isso é um caminho mínimo então todos os subcaminhos também são mínimos e então quando eu chego aqui eu tô dando a possibilidade do meu vértice de V pra W também ser mínimo porque eu sei que até V é o mínimo então quem sabe do V pro W também seja vocês entenderam por que funciona? porque que tipo nunca isso aqui tem que ser igual a isso senão esse é D é o peso da aresta de V pra W então é tipo no caso aqui se eu tenho que o D é 4 e eu tô indo pro 3 vai ser tipo vai ser esse D aqui mais 50 é o peso da aresta quem seria esse método? isso nesse caso sim porque esse algoritmo funciona também pra grafos direcionados é a mesma coisa só que se fosse direcionado a matriz não seria simétrica é que aqui a distância como isso aqui vale a distância de U pra V é igual a distância de V pra W que é de V pra U e acabou esse algoritmo é muito bom só que ele não funciona pra um tipo de grafo com ciclos negativos se eu tenho um grafo que tem aresta com arestas negativas deixa eu desenhar um eu tenho isso e aí sei lá menos 2 menos 5 menos 10 por que o ciclo negativo é um problema? porque eu sempre posso ficar andando nele e aí diminuindo ainda mais a distância tipo se eu tenho isso aqui aí pra eu chegar qual a menor distância de 1 até 5 tipo eu posso ficar fazendo isso aqui né e só ficar infinito aqui tem um algoritmo que resolve esse problema que alguém vai dar em algum momento do ano alguém vai dar belman ford alguém vai dar eu garanto é isso gente tem uma lista que a gente precisa divulgar só com peso não bom tá pode ser se você tem qualquer coisa aqui assim é que também dá errada pode fazer um negócio aqui tá certo mas alguém vai dar o belman ford que é um algoritmo que resolve o problema de caminhos mínimos pra quando a aresta tem peso negativo em algum momento tá vocês tem alguma dúvida? qualquer coisa sim todo mundo entendeu tudo todo mundo vai fazer todos os exercícios estão bem legais beleza então é isso